Olha, nesse momento os policiais chegam aqui à comunidade do Mosquito, receberem informação de um confronto entre facções criminosas aqui na comunidade e a informação se teria uma pessoa em óbito. Então a polícia militar chega agora aqui na comunidade e a gente vai mostrando ao vivo para quem chega no SOS Policial. A priori, de acordo com as primeiras informações, seria uma briga entre facção. A polícia é acionada aqui na comunidade, há informes que teria uma pessoa em óbito aqui. Uma pessoa teria sido morta pela facção. Nós estamos chegando agora, esta é a comunidade do Mosquito, há policiais militares da ROCAM aqui no local. Rondas ostensivas com apoio de motocicletas. As equipes estão agora subindo essa região porque recebendo informação, teriam um corpo aqui exatamente nesse local. O pessoal está verificando para ver se procede, se é um cidadão de bem ou se foi um dos integrantes da facção. Aparentemente aí após uma guerra. Ou você tem que estar sendo conscientemente isso aí. E os policiais aqui do nome do batalhão... As policiais estão subindo agora nesse ponto. A priori que já tem um corpo ali à frente. Pelo menos são essas as primeiras informações. Um óbito aqui no local. As equipes estão incursionando exatamente aqui, na comunidade. A polícia militar. Há um óbito ali, um cidadão em uma motocicleta. Alvejado. Em óbito exatamente aqui nesse local. Olha só. O corpo ali de um homem. Prioriamente, essa mulher é parente. Ela é parente. Parente da vítima. Olha só. Essa senhora aqui. A senhora é parente? A senhora é esposa? A senhora... A esposa aqui da vítima. Os policiais estão isolando agora aqui o local. Bastante emocionada. A esposa da vítima. É uma guerra entre facções aqui na comunidade do mosquito. Isso aqui é a esposa. Ele tinha algum envolvimento, senhora? O que pode ter acontecido? Ele morava aí com a senhora? Ele trabalhava com o que, senhora? Ele era sugueiro. Era sugueiro. O que eu faço, senhora? Eu não quero que ele, por favor, viva sem ele. Isso aqui é a esposa da vítima. Tinha filho com a senhora, ele? Eu não vivo sem o pai. Isso aqui é o depoimento da esposa. Ele era sugueiro, de acordo com ela. A área está sendo isolada. A vítima teria vindo aqui na casa da esposa. Ele sofreu diversos disparos, o que caracteriza aí uma execução. É uma guerra entre facções criminosas nessa região do mosquito. Tem acontecido com frequência toda essa situação. A briga entre facção, a disputa por território, tem tirado o sossego e a paz dos moradores. E quem passa aqui nesse local? Homicídio confirmado. Agora, a DHPP, juntamente com a divisão de homicídio e proteção à pessoa, serão acionados o local desse crime. A vítima chegava em casa quando foi abordado pelos criminosos. Estava nessa motocicleta. Isolamento sendo feito. Concusões sendo realizadas aqui na comunidade. E esse é o desespero da companheira.